Mostra a invenção aqui do nosso amigo aqui, ó, do nosso... Aqui tem uma arte. Ó, veja bem, isso aqui é feito, a inteligência, ó. Pra que que serve isso aqui? A pergunta, ó, vamos lá, primeiro. Quem é que acha pra que que serve isso aqui, ó? A engenhoca toda. Então, vamos lá, isso aqui serve pra colocar a cilagem, ou seja, pra compactar a cilagem do saco. Vou pegar um saco aí pra nós, ó. Põe o saco aqui dentro, ó, vamos lá. Põe o saco aí dentro desse cachotinho. Pronto. Ó, é colocado o saco. Coloca a cilagem aqui dentro, baixa aí pra nós aí. Aí, ó, esse... Essa... Não é só baixar o saco aqui. Essa... Esse pistão, no caso dessa prensa, ela vai vir aqui, tem tipo uma espécie de macaco baiano, ó. O cabo aqui, o caboclo vai carcar aqui, ó, lá. Topou embaixo. Aí vai pôr mais um pouco. Pra que que serve isso aqui? Pra pessoa que não quer fazer um silo desse aqui, é uma quantidade pouca, quer guardar um pouco de comida pro período da seca. Não tem a maquininha de enfardar, né? Porque tem a máquina pra isso, realmente com uma boa produção. Então, o que que acontece? Ele pega ali o capinhaçu, ali, corta, né? Coloca, traz pra... Ensila ele, né? Ele tava falando pra nós aqui que ele corta o capinhaçu e deixa... É... Uns dois dias a cana no chão pra ela secar um pouco. Perdeu a umidade. Tritura ela lá na ensiladeira, traz pra cá, coloca no saco e ele pega, prensa ela no saco, abre essa portinha aqui, ó, pra tirar o saco já prensado. Então, é uma coisa feita, feita caseira, mas que funciona aqui até. Tava me falando que mole, mole ele faz aí seus cem sacos de silagem de seda até meio dia. Então, tá aí, ó, ele ensila ela nesse saco. É um saco que você pode pedir na internet. Ele tá usando aqui o enfoca-gato, né? Famoso enfoca-gato, tá cheirando muito a silagem. É que ele guarda, é aquela história. É igual a formiga, né? Quando tem muita comida, estoca. Quando tem pouca, come o que tá estocado, né? E assim ele faz com os animais dele aqui. A questão do pecuarista, às vezes, é... A grande maioria das vezes não se prepara pro período da seca. E no Tocantins, algumas regiões, Goiás, essa parte aqui do centro-oeste, norte, nordeste também, tem período de estiagem, né? Aqui mesmo são na faixa aí de 110, 120 dias, de 100 a 120 dias de estiagem. Nesse período, a baixa oferta de massa verde, ou seja, de tanto das graminhas, dos capim, já diminui bastante. É a hora de complementar, né? Porque hoje, se for pro milho, ou pra ração pronta, o custo é muito alto. E pra não perder produtividade, tanto no leite, como na carne, é indicado o pequeno produtor fazer isso aí. Os grandes produtores trabalham de forma, é... com coisas mais industriais. Isso aqui é artesanal, mas funciona muito bem. Quer fazer uma dessa em geoca aqui? Aí você entra em contato comigo que eu vou te passar o contato de quem faz.